Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma massa de chocolate para um bolo de 5 quilos, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Marileia Paris, eu sou da Paris Cake Design, tá? E hoje eu estou trazendo para vocês que eu já tenho a receita aqui no meu canal, mas muitas pessoas têm dúvida de como fazer um bolo maior. Então eu vou passar o passo a passo para vocês aqui e os ingredientes para a gente estar fazendo uma receita é para um bolo de 5 quilos, tá? Eu vou passar a medida da forma para vocês primeiramente, tá? Então eu vou usar uma forma retangular, tá? De 37. 37 por 27, certo? 37 por 27. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o passo a passo como preparar essa massa, tá? Os ingredientes, a sequência que a gente tem que colocar na batedeira, tudo certinho para não ficar dúvidas. Aí no canal tem as receitas já, né? Já tem vídeo de massa manteigada, tem vídeo de pão de ló, mas as pessoas têm muita dúvida de como fazer uma receita grande. Então eu vou passar para vocês aqui tudo certinho para vocês seguirem o passo a passo aí, tá? Eu vou começar aqui colocando na minha batedeira nove ovos inteiros, tá? Eu tenho aqui nove ovos médio, tá bom? Se for um ovo muito grande, você pode estar reduzindo um ovo aí, tá bom? Então, ovos inteiros, não precisa peneirar gema e nem nada, tá? Agora eu vou colocar o meu açúcar, 250 gramas de açúcar refinado, tá? Agora eu vou colocar a minha farinha de trigo, 600 gramas de farinha de trigo, tá gente? Vão anotando a receita tudo certinho aí. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho de notificação e dá um like aí para ajudar na divulgação do vídeo, tá gente? A gente precisa muito da curtida de vocês aí. Se você gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos, tá? Para ajudar o nosso canal a crescer aí, tá bom? Então aqui eu coloquei 600 gramas de farinha de trigo. Aqui eu tenho 150 gramas de chocolate e 50% cacau, tá? Vai ser um bolo, dois amores, então eu vou estar fazendo uma massa de chocolate, tá bom? É bom que aí vocês já tiram a dúvida porque que eu tenho aí a manteigada é branca, né? Então vocês já vão ver como é que vai ficar de chocolate. Aí eu preciso colocar os ingredientes nessa sequência mesmo, tá gente? A manteiga eu não vou colocar em gramas, tá? Eu vou colocar duas colheres, duas colheres de sopa bem cheia de margarina sem sal. Eu estou usando essa marca, mas você pode usar a marca da sua preferência, ok? E agora eu vou usar aqui 600 ml de leite integral, tá? Se você quiser, você pode substituir por desnatado também, não tem problema, tá? Então vamos repetir aqui, eu coloquei 9 ovos, tá? Coloquei 250 gramas de açúcar, coloquei 600 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de chocolate em pó 50% e 2 colheres de manteiga e 600 ml de leite, tá? Aí agora eu só dou uma misturada aqui, bem de leve, só para molhar os meus ingredientes. E é muito importante vocês colocarem os ingredientes nessa sequência, tá gente? Façam desse jeitinho que eu estou fazendo aqui que vocês, que não vai dar errado, tá? Se você quiser usar o chocolate 100%, você pode usar também, tá? Aí você reduz pela metade. Pode colocar 75 gramas de chocolate 100% cacau, tá bom? Eu só vou misturar aqui para na hora que eu bater não levantar. Não levantar a pó de trigo e de chocolate para cima aqui, né? Feito isso, eu vou ligar a minha batedeira e vou deixar bater por 5 minutos, desse jeito, para depois eu acrescentar o resto dos ingredientes, tá bom? Enquanto vai batendo aqui, se você não é inscrito no canal, corre aí, se inscreve no canal já e ativa o sininho de notificação e dá um like aí para a gente, tá bom? Vamos bater por 5 minutos. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E trailer vai ter 5 minutos, tá? Aqui nós temos o resultado, tá? Aqui nós temos o resultado, tá? Ó, ela fica uma massa bem líquida mesmo, antes de nós agregarmos o emustabe, tá? Então, agora, eu vou colocar o emustabe, que é o que vai dar, que vai airar a minha massa, tá? Eu tenho aqui 110 gramas de emustabe. E eu vou mostrar pra vocês a marca que eu uso, tá? Mas tem uns potinhos pequenos também, mas precisa ser emustabe, tá, gente? Não emustificante, emustabe. Emustificante até funciona, mas não é o mesmo resultado, tá bom? Então, eu uso esse aqui, ó. Tá? Tem uns que é da faixinha marrom aqui, em vez desse laranja é marrom, mas ele é mais fraco. Esse da faixinha laranja, ele é mais forte, tá? Então, assim, você pode até usar emustificante, mas o resultado melhora com o emustabe, tá bom? E agora eu venho baixando aqui e coloco bater por mais 5 minutos, tá? E antes de, quando tiver faltando 2 minutos pra finalizar aqui, eu vou colocar o meu forno pra pré-aquecer, tá bom? Em 180 graus. E antes de, quando tiver faltando 3 minutos pra finalizar aqui, eu vou colocar o meu forno pra finalizar aqui, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela cresceu. Olha só como ficou essa massa. Gente, essa massa ela fica muito maravilhosa. Ela fica cremosa, ela fica fofinha. Ela não é uma massa seca, tá? Então, assim, é uma massa maravilhosa. Aí eu preciso usar essa proteção na minha batedeira porque cresce mesmo, né? Pra quem tem batedeira industrial, que é uma batedeira grande, não tem problema. Mas a gente que usa essa batedeira convencional mesmo, né? Doméstica. Então, a gente... É bom a gente usar a proteção pra não transbordar, tá? Então, como vocês podem ver, não tem como eu mexer e misturar o meu fermento aqui, né? É muita massa, não vai dar. Então, eu passo pra uma bacia maior. Se você quiser com essa quantidade de massa aqui, você pode tá assando uma forma. Uma forma de... Dependendo da altura da massa, você pode usar até... Tá usando até 3 aro 20, tá, gente? 3 aro 20, 4 aro 15, dependendo da altura da massa que você precisa, tá? 2 aro de 20, se você quiser fazer uma massa mais alta, certo? Então, a minha assadeira, eu não unto as laterais, tá? Eu não unto, eu só coloquei papel manteiga no fundo. Eu só coloquei papel manteiga no fundo dela, tá? E agora eu vou necessitar do meu fuê aqui pra mim mexer, tá? É muito importante você que tá iniciando aí na confeitaria, você ter um fuê, tá, gente? Pra gente tá mexendo a massa, agregando fermento e tal, porque deixa a nossa massa... É... Conserva o ar que nós temos na nossa massa, tá? O fermento, gente, eu vou usar... Duas colheres de sopa bem cheia, tá? Como vocês podem ver, ó, duas colheres de sopa bem cheia. Dois minutos antes de eu vir aqui desligar, nesse último momento a minha batedeira, eu coloquei meu forno pra até aquecer, tá? Eu não gosto de deixar o forno esquentar muito antes, muito tempo antes de eu fazer esse processo aqui, porque senão quando eu colocar minha massa lá no forno, ela vai imediatamente começar a crescer em cima, né? Vai pegar muita quentura e ela vai formar aquela barriga em cima, tá? Então, o ideal é você colocar um pouco antes de você fazer esse processo aqui. De agregar o fermento aqui, você liga o forno pra ele pré-aquecer, tá? E aqui eu venho misturando, pro meu fermento misturar bem, tá? Você não pode bater, mas também não precisa ser toda aquela delicadeza que é do pão de ló, tá? Então, é muito maravilhosa essa massa, gente, porque a gente não precisa tá lá assando duas, três massas pra conseguir um certo tamanho de bolo, né? É maravilhosa e é deliciosa, tá? Quem aprender a fazer essa massa aqui vai ver que vai mudar a sua vida. Tá? E eu quero aproveitar enquanto eu termino de misturar aqui. Você que não é inscrito aí, corre aí, se inscreve no nosso canal, dá um like aí pra ajudar na divulgação do vídeo e ativa o sininho de notificação pra sempre que nós estarmos colocando o vídeo você pegar em primeira mão. Tá? Participa do nosso grupo de confeitaria lá no Facebook, que é Criar e Compartilhar com a Paris Kik Design, tá? Pra estar postando lá os seus trabalhos, trocando ideias, tá? E me segue aí nas redes sociais também, Instagram é Paris Underline Marileia, a minha página é Paris Kik Design, você esteja à vontade pra ir lá e tá conhecendo o nosso trabalho. Certo, gente? Feito isso, eu só vou passar pra forma. E eu vou levar lá pro forno pra assar, tá? E depois de assada eu volto com o resultado dela, desenformando ela, pra vocês verem como é que vai ficar. E aqui eu uso o meu pão duro pra raspar bem e aproveitar todinha a minha massa. Aqui eu dou uma ajeitada. Aqui eu dou uma ajeitada. Certo, meus amores? Agora eu vou levar no forno, né? Pré-aquecido em 180 graus. Lembrando que eu coloquei aquecer dois minutos antes, tá? E depois eu volto com o resultado dela assada pra vocês. Oi, meus amores! Voltei pra trazer o resultado pra vocês da nossa massa, né? Que eu assei ela, gente. Ela ficou por 70 minutos no forno, tá? 70 minutos. Ela é uma massa bem grande, então a minha forma ocupa muito espaço do meu forno. Acaba que a gente tem que deixar um pouquinho mais, né? Então aqui pra vocês verem o resultado dela como ficou. Olha só, gente. Olha só. A massa super, ó, super fofinha, tá? Eu vou até tirar o papel aqui pra vocês verem. Tá? Lembrando que eu coloquei assar no forno 180 graus, tá? Por 70 minutos, gente. Aí vai depender muito do forno de cada um, tá? Pode ser que tenha que ficar mais, pode ser que fique um pouquinho menos. Uns assam no forno do fogão, né? Então depende muito. Mas aqui tá o resultado pra vocês, gente. Olha só que coisa mais linda essa massa, tá? Aqui a gente consegue cortar até 4 discos de massa, dependendo do recheio que você vai fazer, tá? Eu não vou cortar ela pra vocês verem agora porque ela ainda está um pouquinho morna, tá? Eu vou deixar esfriar pra depois eu rechear o meu bolo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou, não se esquece de se inscrever aí no nosso canal, ativa o sininho de notificação e dá um like aí pra ajudar na divulgação do vídeo, gente. Se você gostou desse vídeo, compartilhem com mais pessoas pra ajudar o nosso canal a crescer e assim eu poder trazer mais receita, mais novidade aqui pra vocês, tá? Me seguem lá no Instagram. O meu Instagram é Paris Underline Marileia. O meu grupo no Facebook é Paris Criar e Compartilhar com Paris Cake Design, tá? E a minha página é Paris Cake Design, tá? Quem não conhece o meu trabalho, dá uma olhada aí nos vídeos no canal, tem bastante vídeo interessante aí pra vocês, tá? E dá uma olhada nos meus trabalhos lá na minha página, tá bom, meus amores? Esse é o resultado, vocês podem ver que ficou uma massa perfeita, ó. Super fofinha, tá? Maravilhosa. Você pode fazer essa mesma receita com uma massa branca, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!